Bom, pessoal, então, na aula passada, a gente utilizou as classes AsyncTask e HTTP URL Connection para que a gente pudesse estabelecer e baixar um conteúdo XML de um site. E a gente viu ali que o conteúdo que se apresentava ali não está em um formato adequado para o usuário. Então, qual que é a ideia na aula de hoje? A ideia na aula de hoje é a gente utilizar a interface XML Pool Parser justamente para a gente trabalhar esse conteúdo e extrair somente a informação de interesse, que é a informação que vai estar lá debaixo da tag body. É importante que vocês tenham lido o material base, analisador XML, antes da gente seguir em frente com essa videoaula. Por quê? Porque lá, diversos dos métodos que vão ser utilizados nessa videoaula são discutidos lá. Então, se você não leu o material, para a videoaula, dá uma lidinha lá, dá uma estudada para você ter um melhor entendimento à medida que a gente for escrever no código. Então, a ideia vai ser, a gente vai utilizar a interface XML Pool Parser dentro do nosso código, vamos extrair a informação que está dentro da tag body e vamos mostrar, exibir essa informação, somente a informação de interesse para o usuário. Então, ao final da escrita desse código, a gente testa de novo lá no AVD para ver se agora o nosso aplicativo está conseguindo fazer o download e exibir somente a mensagem de interesse para o nosso usuário. Ok? Vamos lá então. E a ideia agora é a gente criar uma classe que vai ser responsável por ser o nosso analisador XML, que vai justamente pegar aquele conteúdo que foi baixado e fazer o tratamento e extrair somente a mensagem de interesse para a visualização do usuário na tela. Ok? Bom, então eu vou vir aqui, vou criar a classe analisador XML. e na sequência aqui, então, a gente vai começar a escrever essa classe, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai adicionar nessa classe, a gente vai precisar aqui de uma string que vai corresponder à variável que vai receber aquele conteúdo XML que foi baixado, tá? E depois a gente vai ter uma segunda variável aqui, que é essa variável conteúdo, que vai ser justamente a variável que vai retornar a mensagem já tratada por essa classe aqui no retorno lá para a mainActivity para ser exibida na tela. Ok? A gente precisa também aqui de um construtor, né? Então, vamos, vou gerar aqui um construtor, tá? O construtor, ele recebe a nossa variável XML dado, tá? Então, tá aqui. Vamos criar agora aqui um método para a gente retornar esse conteúdo, né? que depois do tratamento pela classe, tá? Então, vou pegar aqui, dar um... gerar um método get para o conteúdo. Então, tá aqui o nosso método. E agora nós vamos escrever, então, né? O método que vai fazer efetivamente o processamento para a gente de todos esses valores. Então, eu vou colocar ele aqui e a gente já comenta. Então, esse método aqui é o método que vai extrair o conteúdo de interesse utilizando lá a interface XML Pool Parser, né? Que estava lá no material base. Que a gente viu que tem uma série de métodos aí que me permite navegar por dentro desse conteúdo XML. Então, o nosso método é um método void, né? Não devolve nada, né? Na verdade, ele só vai fazer um processamento e jogar o resultado dentro dessa variável conteúdo, tá? Então, ele tem aqui duas variáveis booleanas de controle aqui, né? Uma chama campo válido. Ela sinaliza se o campo de interesse foi encontrado. No nosso caso lá, o campo de interesse é o campo body, né? E a outra é que a variável de busca, ela sinaliza se a busca deve continuar, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco no código que, à medida que eu avanço, depois que eu encontrar o campo body e extrair o conteúdo, então eu posso terminar a busca, né? Então, eu viro essa variável aqui para false e saio fora do laço while que a gente vai construir daqui a pouco, tá? Então, a gente tem aqui uma estrutura try-catch, porque esses métodos que são utilizados aqui, eles podem lançar exceção, né? Então, esses métodos da classe XML pull-parser, né? Então, a gente precisa ter eles dentro de um try-catch, da mesma forma que a gente tinha lá os métodos da classe HTTP URL connection, tá? Então, essa parte inicial aqui, ela é simplesmente utilizada para a gente configurar o analisador XML através da interface XML pull-parser, né? Então, primeiramente aqui, a gente precisa criar uma instância parser-factory, depois aqui é só algumas setagens que são necessárias, tá? Então, você precisa configurar esse suporte para espaços reservados a nomes, né? Então, a gente, por isso desse método que está aqui. E, por fim, a gente cria, então, um XPP, né? Que vai possuir todos os métodos, né? Ainda aí, a gente vai chamando os métodos dessa instância aqui para a gente poder fazer o processamento dentro desse método aqui, tá ok? Do método process, né? Bom, então, seguindo aqui. Aqui a gente está passando, né? Através de um string reader, né? O conteúdo lá que a gente recebeu lá do download, né? Aquele conteúdo do XML, ele é passado aqui, né? Que ele vai entrar para a classe através do construtor, né? Ele entra aqui através do construtor. A hora que a gente for instanciar lá na minha activity, a gente passa o valor da mensagem lá que a gente fez download, onde esse valor, então, ele é passado aqui, né? Para essa instância XPP nessa instrução, ok? E aqui a gente cria uma variável tipo de evento, né? Para marcar os eventos, né? Que nem a gente viu lá no material base, né? À medida que o analisador vai caminhando dentro do conteúdo XML, ele vai identificando os eventos. E aí, a partir dessa identificação, né? A gente consegue encontrar a tag de interesse e o conteúdo de interesse, tá? Então, por isso, a gente está criando essa variável tipo de evento, né? E aqui, então, a gente vai fazer o laço de busca, né? Então, a gente tem um laço while. A busca aqui, lembra, ela começa true, né? Então, quer dizer, o laço começa value. Aí, já na entrada do laço aqui, a gente usa o método next, né? Que a gente viu lá no material base, que ele vai fazer o quê? Ele vai buscar, avançar sempre buscando o próximo evento, tá? Então, ele entrou aqui, ele vai buscar lá o primeiro evento, tá? E o método getName, ele me permite guardar aqui nessa variável string qual que é o nome da tag que foi encontrada, né? Então, lembra, a gente está procurando uma tag que vai ser referente à mensagem que está dentro daquele conteúdo XML. E dentro daquele conteúdo XML, a mensagem está dentro da tag body, né? Do campo que está sinalizado pela tag body, ok? Então, aqui a gente consegue verificar qual que é a tag. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai sair buscando, né? À medida que ele for encontrando tags e campos, a gente vai verificar se em algum momento aparece a tag body. E a hora que aparecer a tag body, o que a gente faz? A gente vai lá e captura o texto que está dentro do campo da tag, tá? Então, aqui eu tenho um switch, né? Tipo do evento, né? Então, se ele encontrar uma start tag, ele vai verificar se essa start tag é a start tag body. Se a start tag for start tag body, ele vai virar a variável campo válido para true, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou sinalizando, falando, olha, esse campo que está dentro dessa tag aqui é o campo que eu estou procurando, né? E aí, ele pula fora do laço, né? Tem um break, a hora que ele volta de novo, a hora que ele encontrar um novo evento test, né? Então, ele vai verificar, fala, opa, mas espera aí, é um texto e o campo é válido, né? Se ele passou aqui pela start tag do body, então o campo é válido. Então, quer dizer que aquele texto que está lá dentro é o texto de interesse, tá? Então, se o campo aqui for válido, eu vou fazer o quê? Vou usar o método getTest, né? Que a gente viu lá no material base, né? Do analisador XML e vou passar esse conteúdo, né? Para a minha variável conteúdo, né? Então, eu só vou passar o que está dentro do campo, né? Só a mensagem que está dentro do campo body, tá? E aí, eu viro a minha busca para falso, né? Ou seja, terminou a minha busca e eu posso pular fora do laço, tá? E aí, já está concluído aqui, né? Então, eu entrei dentro do meu conteúdo XML, né? E uma vez aqui, dentro desse conteúdo XML, né? Eu extraí somente aquela mensagem que era a minha mensagem de interesse, ok? Aqui a gente tem o catch, né? Para a gente poder fazer a captura, né? Se houver algum lançamento de exceção, tá? E simplesmente aqui, se for o caso, ele imprime lá no console, né? Qual que foi a mensagem de erro, né? Ou de exceção que ocorreu aqui nesse caso. Tá ok? Bom, feito isso daqui, a gente precisa voltar lá na mainActivity. E o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai... Antes, a gente estava aqui no botão, né? Lá no nosso onClick. A gente estava simplesmente pegando a mensagem que tinha sido baixada lá da internet e jogando na caixinha de texto. Só que agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa mensagem que foi baixada da internet e passar para a classe Analisador XML e ela vai devolver, então, só a mensagem de interesse, só aquele conteúdo, tá? E é isso que eu vou mostrar na tela para o usuário. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, primeiro, criar uma instância, né? Do Analisador. Então, Analisador XML. Analisador. Vamos passar lá para o construtor dele a mensagem. Aí, nós vamos disparar o método Process, né? Que vai processar esse conteúdo aqui que ainda está bruto. Então, Process. E vamos devolver, então, agora para a mensagem através do método GetConteúdo, né? O conteúdo que foi processado, então, pelo método, tá? Então, a gente entrega aqui aquela informação bruta que a gente baixou, faz o processamento e pega de volta aqui, devolve para a mensagem, né? Exatamente, né? O valor, né? Que a gente tem agora já processado, né? Ou seja, vai aparecer agora somente aquela mensagem de interesse. Ok? Bom, vamos, então, verificar se essa implementação deu certo. E vamos aproveitar dessa vez, vamos ligar o LogCat aqui para a gente ir acompanhando pelo LogCat, né? Algumas daquelas informações. Deixa eu até dar uma limpadinha aqui, do último processamento. A gente consegue aqui observar, né? Alguma informação, eventualmente, que apareça no LogCat, tá? Então, deixa eu limpar aqui o LogCat. Então, está aqui agora o nosso aplicativo. Na hora que a gente aplicar o download, né? Se o processamento estiver ok, o que vai aparecer aqui é somente a mensagem de interesse. Então, olha lá. Ele retirou somente a mensagem de interesse. Ok? Se a gente vir aqui no LogCat, deixa eu minimizar aqui. A gente colocar aqui, por exemplo. Então, olha só. Aqui, aquele LogCat que a gente tinha colocado para a conexão. Vamos encontrar ele aqui no código. Aqui, olha. O que a gente tinha colocado aqui, né? The response code is apareceu aqui. Quer dizer, a conexão foi bem sucedida. A gente conseguiu observar isso através do próprio emulador, né? Está aqui. Se a gente colocar agora aqui disparo da segunda tela, né? Então, agora aqui a gente tem a mensagem, somente a mensagem de interesse, né? Não tem mais aquela bagunça que a gente tinha visto no vídeo da primeira aula, né? Porque agora a gente fez um processamento e extraiu somente a informação de interesse. Ok? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês nesses dois vídeos dessa semana, né? Então, o que a gente fez? A gente baixou um conteúdo da internet, né? E fez um processamento em cima, né? Desses dados brutos que a gente baixou utilizando um analisador XML. Ok? Bom, então até uma próxima aula. Bom, então até uma próxima aula. Bom, então até uma próxima aula. Bom, então até uma 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 aula. Tchau.